O que é o Leão da Montanha? Há muito tempo atrás, haviam muitos tigres nos arredores de Guanin. Um dia um camponês estava no campo trabalhando e encontrou um tigre. Ele pegou o saciço de bambu e ficou mexendo para trás e para frente para espantar o tigre. Assim nasceu a primeira geração da dança do Leão da Montanha. Começa minha jornada no condado de Guanin. Lá eu encontro uma loja cerimonial. A dona me mostra alguns dos seus produtos e também me dá uma dica de onde eu posso encontrar o Leão da Montanha. Chegamos na vila de Djang Tung e visitamos o artesão Djang Mifan e seu filho para conversar um pouco sobre o Leão da Montanha. O que é isso aí? é só 3层, 1层乾, só vai ter feito no vestido Você já faz o negócio, a gente faz o queijo, vai ter um desenho e isso vai ter mais difícil Você não faz o queijo, não faz o queijo A gente faz o queijo, vai ter feito no vestido Então você vai ter feito no vestido Aqui são os materiais utilizando a fabricação de leitura, a papel para os layers, os olhos, 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 os olhos mal sculptados. ele disse que ele era uma área de um pedaço. Ele disse que ele era para ver como fazer. Ele era o quanto é o quanto era. Ele era para não fazer. Ele era para ver como fazer. Ele era para ver como fazer, ele era para ver como fazer. Na época, ele era um pedaço de R$10. R$17.000 a R$1.000. Depois de R$1.000, ele era para comprar. Então ele não faz. Ele era para comprar. Eu soube de R$1.000 que faz. Eu soube de R$1.000 que faz. Eu, porém, construí-lo há 60 anos, agora eu tenho 87 anos. Então, eu construí-lo aqui, eu construí-lo. Eu sempre construí-lo. E eu construí-lo há 3 anos. Esses caracteres são o nome do primeiro mestre artesão dessa família, Ru Ji Zang. Hoje eles estão na quinta geração. Isso são mais de 200 anos, com todas as famílias sabendo como confeccionar cabeças de leão. Então, eu me despido do artesão e seu filho, e vou para a vila de Beixir, para ver o leão na montanha. Dizirado. Dia 60 anos. É o dia 50 anos. Dizirado. Dizirado. Nós muito tarde de luchação. Quando nós com esta pandemic, estávamos juntos. Quando ele ficava em dia, eleράva-se sempre. Ele fugiu de quando ele acolou. Dizendo o dia. Ele fugiu de quando ele acolou. A gente pode falar com dois hábitos que trabalham Então, como as pessoas que podem me chamar, em relação a gente no relationship. Você vai pensar em relação a uma sal組, você vai pensar em relação a salò? você vai pensar em relação a salar? Mas se você não quer ver, você não vai pensar em relação a salvo. A:"Fo que o tempo de orar, ao longo da vida, ao longo da vida", a empresa que faz o pai do meu filho. Chamadas as pessoas de rapido, acho que não. A empresa se tornou um filho de um filho de um filho. É assim que se inventou. há alguns anos que foram desenvolvidos. O Leão da Montanha é toda essa comunidade, a harmonia, o companheirismo. Para mim é isso que as gerações anteriores estão tentando ensinar com as tradução. Saí de lá sabendo que encontramos o Leão da Montanha e que são todas as pessoas que praticam esses valores no dia a dia, com os que estão ao seu redor, para que assim continuemos próximos. Ainda tem leões vivendo nessas montanhas. Leão da Montanha 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 Leão da Montanha